E aí pessoal, beleza? Estamos aqui hoje em mais uma reforma nossa. Vou mostrar pra vocês um pouquinho a finalização de um apartamento de aproximadamente 100 metros do grupo. Vou mostrar pra vocês agora como está essa parte, o que falta pra entregar, o que foi feito no apartamento. E enfim, em uma semana a gente entrega aqui essa aula. Vamos lá! Bom, toda a semente aqui já era aberta e a gente dividiu ele em sala de staff, que vai ser a sala de jantar, e do lado de lá vai ser o terraço. A gente fez uma bancada, vai ser como se fosse o terraço aberto do apartamento, vai ter o fechamento de vidro, que a gente vai deixar sempre aberto, e tá fazendo um ambiente mais contraído. Então vai ter um grill, uma pedra, uma curva, um frio do bar, mas fez um ambiente bem legal, como vocês vão poder ver no 3D. Bom, vamos entrar um pouquinho aqui e mostrar pra vocês o que é que vem. Toda essa parte do apartamento, ela era aberta. E aí ele dividiu e criou um aparto novo, que se fosse um aparto de hóspedes. Foi uma amarela muito grande, a gente deixou esse corredor com circulação desde a porta de entrada até aqui, e fez esse corte de hóspedes. Então, o apartamento ficou do barco com um tamanho bacana, caber uma cama, caber um sofá com um aberto também. Foi uma amarela, toda a estrutura já funcionada. E aqui a gente já finalizou em dominação e em pintura. A gente já é bem faquinha, não é branco. A gente já se entendeu chamada petúnia. Então, ela é quase branca, mas não sei se vocês vão conseguir ver aí no meu vídeo. Aqui a gente fez uma sanca de ponta a ponta, eminação com LED. Com um rolzinho de entrada. E aqui teve uma das principais alterações do projeto da construtora. A gente pegou um lavabo, um lavabo bem pequeno, diminuiu um pouco da cozinha e criou um box. E ele fez toda a estrutura de água quente e água fria, para que esse lavabo se transformasse em um banheiro com chuveiro. Devei um sininho aí, para vocês. E revestimento só dentro do box. A arte de iluminação já está finalizada. Agora é o peixe de entrada e finalizar a pintura. Vou colocar a porta aqui. Aqui a porta principal do apartamento. Você entra ou você vai... Despartos de lá para a sala ou você entra à cozinha. A porta principal da cozinha era mais ou menos aqui, a gente deu um wheel para aumentar o box do banheiro e trouxe o vão na porta para cá, todo o quadro de luz do apartamento era aqui, a gente jogou ele bem para o cantinho e convidou para fazer tudo nesse cantinho e até a gente ficou com a entrada da cozinha livre, a cozinha era um pouco maior, acabou ficando reduzida por conta desses dois dentes grandes que a gente fez, um para criar a parte do chuveiro, dentro do box, do navar e aqui para colocar a banheira dentro do banheiro master, aqui a gente deixou esse espaço certinho para a geladeira, aqui vai vir a bancada de granito preta, revestimento, um detalhe legal que a gente sempre coloca em nossos projetos e a marcenaria, podem ver no 3D também como é que vai ficar esse ambiente, falta agora a estela luminária, finaliza a pintura de forma e esses acabamentos e revestimentos, aqui vocês podem notar que eu tenho um piso, uma parte do piso que tinha uma porta dividindo a cozinha na área de serviço e a gente tirou essa porta, após a desintegração, aumentar um pouquinho também a cozinha e vamos fazer uma outra porta com vidro leitoso branco, para quebrar um pouco a visão da área de serviço e ela vai estar alinhada aqui ao final do banho master, vou mostrar para vocês daqui a pouco. A gente optou por colocar uma máquina tri-split de ar condicionado aqui fora, pendurada, assim a gente acaba não perdendo o espaço ambiente, vai ter uma bancada em L de granito, máquina de lavar e aqui vai ter um armário para produto de limpeza, para guardar escada, vassoura e tudo mais. Vamos lá, vamos aqui. Ficou o banho master, vou mostrar para vocês, acabou usando o revestimento cinza na parede, fez toda a estrutura da banheira, adaptações para poder entrar nesse vão, aquele dente que diminuiu o espaço que diminuiu da cozinha e criamos aquela janelinha também para ter uma ventilação e iluminação natural. Essa aqui ficou a suíte master então, um quarto grande, aqui tinha uma porta e uma janela entregue pela construtora, a gente optou por tirar tudo e fazer um ambiente integrado. E aqui nós vamos ter uma bancada, uma construção de office, aqui espaço para bateria do cliente e aqui vai ser o closet dele, uma pequena marinha L. A prominação já está instalada. Agora falta os retorques de pintura e preparar para a integral do cliente no final da semana que vem. Então é isso pessoal, mostrando para vocês um pouquinho mais das nossas obras, um pouquinho assim, eu vou passar para vocês as experiências que a gente vem passando, cada vez diferentes aí dentro dos projetos, mostrando um pouquinho para vocês como que funciona aí as nossas obras e as nossas reformas. Então é isso, curtam o canal, se inscrevam e até a próxima. E aí